E o que é triste é o seguinte, gente, o que é triste é que a gente começa a perceber, depois da fala de todo mundo, que o país andou para trás. Ou seja, aquelas coisas que deixavam a gente contento, ou seja, a melhoria na qualidade da educação, a melhoria das bolsas para as pessoas estarem fora do país, o financiamento, tudo isso acabou. Ou seja, é como se o vento, você montasse um conjunto para produzir energia eólica e depois o vento mudasse de lado, ou seja, ao invés do vento vir na direção de rodar as pá, ele mudasse de lado, ou seja, parece que as coisas retrocederam numa dimensão impossível de a gente imaginar. O que nós temos feito nessas viagens, nossa, eu tenho feito muitas plenárias com artistas, porque eu estou pensando que se a gente trabalhar muito, não é sorte não, é trabalhar muito e a gente ganhar as eleições, a gente não apenas vai recuperar o Ministério da Cultura, sabe, na sua dimensão maior, como a gente vai ter que criar comitê de cultura no Brasil inteiro para que a gente não seja dominado pela cultura do centro-sul do país.